Tchau, Téu! Tchau, Téu! Na colácia. Tchau, Téu! Tchau, Téu! Tchau, Téu! Na colácia, né? Tchau, Téu! Tchau, Téu! Tchau, Téu! Tchau, Téu! 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 Tchau, Téu! Tchau, Téu! Tchau, Téu! Tchau, Téu! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau. Tchau! 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 Tiro de um bocadão Teo! Quem é? Noro, como é dulce! Quanto é bacinho? Quem é? Outros bacinhos? Quantos bacinhos?